Fala galerinha ligada no Somaz Bahia, shorts na área pra você, mensagens e notícias em até um minuto pra você ficar muito bem informado sobre o esquadrão. E dessa vez, não é sobre Gilberto, é sobre Nino Paraíba. Ele teria publicado em sua rede social um texto de despedida na qual ele disse que após 4 anos de contrato, 4 anos de casa pelo Esporte Clube Bahia, ele não renovará o seu vínculo. Sim, ele estaria aí em busca de novos desafios e o Bahia estaria aí carente de mais uma posição. Se dessa vez a gente tinha Rossi, tinha Rodriguinho, tem Gilberto, como dúvidas, a certeza que a gente tem é de que Nino não permanecerá para o projeto de 2022. Muitas pessoas prestaram homenagens ao atleta, muitas pessoas queriam que ele permanecesse, eu em particular também gostaria de que permanecesse para a Série B. Acho que seria um bom reforço para o nosso elenco para essa temporada, mas infelizmente não é possível. Mas é isso, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Maiel do Nordeste. E você?